A você, saúde e paz. O povo brasileiro, seus representantes e servidores têm a maior responsabilidade na defesa e preservação de toda a região amazônica. O Brasil possui significativa extensão desse precioso território com o rico tesouro de sua fauna, flora e recursos hidrominerais. Os absurdos incêndios e outras criminosas depredações requerem agora posicionamentos adequados e providências urgentes. O meio ambiente precisa ser tratado nos parâmetros da ecologia integral, em sintonia com o ensinamento do Papa Francisco na sua carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. Levante a voz pela Amazônia. É um movimento, agora, indispensável, em contraposição aos entendimentos e escolhas equivocados. A gravidade da tragédia, das queimadas e outras situações irracionais e gananciosas, com impactos de grandes proporções, local e planetária, requerem que, construtivamente, sensibilizando e corrigindo rumos, se levante a voz. É hora de falar, escolher e agir com equilíbrio e responsabilidade para que todos assumam a nobre missão de proteger a Amazônia, respeitando o meio ambiente, os povos tradicionais, os indígenas, de quem somos irmãos e próximos. Sem assumir esse compromisso, todos sofrerão com perdas irreparáveis. O sínodo dos bispos sobre a Amazônia, outubro próximo, em sintonia amorosa e profética com a convocação do Papa Francisco, no cumprimento da tarefa missionária e da evangelização, é sinal de esperança e fonte de indicações importantes no dever de preservar a vida a partir do respeito ao meio ambiente. Levante a voz para esclarecer, indicar e agir diferente, superar os descompassos vindos de uma prolongada e equivocada intervenção humana, em que predomina a cultura do descarte e a mentalidade extrativista. A Amazônia é uma região de rica biodiversidade, multiétnica, multicultural e multirreligiosa, espelho de toda a humanidade, que em defesa da vida exige mudanças estruturais e pessoais de todos os seres humanos, estados e da igreja. É urgente que os governos dos países amazônicos, especialmente do Brasil, adotem medidas sérias para salvar uma região determinante no equilíbrio ecológico do planeta, a Amazônia. Não é hora de desvarios e descalabros em juízos e falas. Levante a voz, na voz profética do Papa Francisco, ao pedir a todos os que ocupam posições de responsabilidade no campo econômico, político e social. Sejamos guardiões da criação. Vamos construir juntos uma nova ordem social e política, à luz dos valores do Evangelho de Jesus, para o bem da humanidade, da Pan-Amazônia, da sociedade brasileira, particularmente dos pobres desta terra. É indispensável para promovermos e preservarmos a vida na Amazônia e em todos os outros lugares do Brasil. Em diálogos e entendimentos lúcidos, que se levante a voz. Amazônia